Que bom que você tá feliz, Eduardo. Eu contei, você tava com cinco restaurantes e tal. Mas você quer ganhar dinheiro? Falei, pô, Lourenço, vindo de você, é claro que eu quero, né, cara? Aí ele chegou e falou assim, pô, vem aqui, ó, vem aqui. Aí ele chegou e falou assim, olha só o que eu fiz aqui. Aí o que ele fez? Hotel Cinco Estrelas, o que eles fazem lá? Ele faz o melete, o mexido na frente, tem a minha dúzia de ingrediente e tal. Aí você tá montando assim. Que são muitos anos, né? Só que eu faço a cação dele. O hotel, esse estante tava morto. E do lado do hotel de Miami tem uma torre de escritório. E vivia vazio lá o restaurante. Ele falou, pô, eu vou pegar essa experiência aqui do café da manhã, de fazer ovo mexido e vou fazer a massa com isso. Então tinha dois fogãozinhos elétricos, assim, de indução. Duas frigideiras teflon, aquela que não gruda. E tinha dois molhos, meia dúzia de ingrediente e duas massas. E aí com aquele pasta bar, né, ele falou, Cara, eu aumentei a minha venda em 50% nesse restaurante. Faz isso aqui nos teus restaurantes. Olha só. Aí veio o espoleto, agora. E assim, só que o Mário, que é meu sócio, ele já tinha falado pra gente, ele falou, Eduardo, a gente tem que bolar alguma coisa que seja de massa, né? Porque massa, né, é água com farinha. E você, você pode hoje, preços de hoje, sei lá, no espoleto, você pode comer com 25 reais ou você vai comer uma massa no gelo, sei lá, por 140, 150 reais. E é muito parecido a matéria-prima, né? Caso for o fitutinho, o espaguete, é igual a qualidade. Então, a gente faz a gente, pô, como é que a gente... O Mário, a gente tem que fazer alguma coisa assim. E tinha uma marca em São Paulo chamada Súbito. Que a gente quase foi franqueado deles aqui. Quase. E quando a gente... Só que eles queriam fazer um restaurante muito grande. Como a gente estava vindo de estar quebrado, com restaurantes grandes, a gente queria coisa bem pequenininha. Que era o Súbito lá de São Paulo. Aí acabou que não deu certo trazer pra cá. Mas a gente ficou na ideia de fazer uma comida em praça de alimentação como eles. No caso, Eduardo, quando vocês tiveram a ideia de... Vocês queriam abrir alguma coisa que fosse com preço mais barato? Que as pessoas comprassem mais rápido? Ou consumissem mais rápido? É, mas gente, a gente queria fazer uma coisa de massa. A gente queria fazer alguma coisa... A gente queria construir uma marca. A gente queria deixar de ser donos de restaurantes. E construiu a marca. E aí veio essa oportunidade de ser franqueado do Súbito. Acabou que não deu certo, porque eles queriam loja grande, eles queriam pequeno. Mas a gente não queria fazer um Súbito aqui no Rio. A gente não queria copiar os caras, entendeu? A gente queria fazer uma coisa diferente. E o Mário já tinha esse pensamento de fazer uma coisa com massa, que agravava muito valor. Você ter uma margem boa, um preço acessível. E você poder crescer. Quando o Lourenço falou isso pra mim, foi que nem desenho animado, sacou? Eu falei, caramba! A gente não vai fazer isso dentro do nosso restaurante. A gente vai fazer disso um restaurante. Aí eu me lembro que eu liguei, Mário, Mário, meu irmão, achamos o que você tava querendo, cara, achamos o que você tava querendo. Pô, meu irmão, não te pedi nada, meu irmão. Vai curtir tua férias aí. Vai, caramba. Não, cara, tem um negócio de massa. Ele, como assim? E aí foi a primeira vez na nossa vida também. Fico até arrepiado, porque é incrível mesmo. Pela primeira vez na vida, a gente começou a planejar. Porque tudo que a gente fazia era oportunidade. Ah, pintou esse negócio aqui. A gente começou nesse aqui. Aí pintou o Marcelo. O Marcelo, teu sorro. Onde ele tinha uma... A ex-mulher dele era... Conhecia o Mário do Colégio. E que sonhava ter um restaurante. E aí procurou a gente com três meses aqui de restaurante. Tipo, vamos abrir um restaurante? Vamos. Aí a gente abriu no Fashion Wall. Foi assim. Aí pintou um outro pão, um outro pão. Vai, quer. Vamos abrir um restaurante? Vamos. Aí a gente puxinha a opção de amigo. A gente foi abrindo os restaurantes todos. O monge também. Foi assim. Só que o espoleto, não. O espoleto foi a primeira vez que a gente tinha um sonho de construir marca. Então, a gente, desde o início, a gente... Pô, mas vem cá. Uma senhorinha que nunca trabalhou na vida, ela vai conseguir operar um espoleto? Uma pessoa que é um físico nuclear, vai conseguir operar um espoleto? Quer dizer, era uma coisa que tinha que ser muito fácil de operar, né? E aí a gente ficou dois anos, pela primeira vez na vida, planejando. Coisa que a gente não sabia nem o que era, né? Tal do planejamento. Aprendeu na marra, né? Totalmente na marra. E aí, assim, começa o espoleto. Dentro dessa praça de alimentação, chamada Estação, que é onde é hoje a Livraria Atravessa, aqui no Rio. Não sei se vocês conhecem aqui. Nessa rua aqui, só que muda o nome, que é Visconde Pirajá. E ali, a gente entendeu o seguinte, que Ipanema era um shopping aberto, e nós teríamos uma praça de alimentação de Ipanema. Então, tinha um café, tinha uma sorveteria, tinha um restaurante aquilo grande, e no segundo andar tinha um sushi bar, a barra do PP, e um quiosquizinho de massa chamado Espoleto. Aí, assim começou. Só que, parece lindo isso, só que isso acabou sendo o início da nossa quebrada, porque esse negócio faturava horrores, vivia lotado de gente, mas a gente não ganhava dinheiro. E aí, a gente acabou separando a sociedade, aí o Mário ficando com Estação, porque era um elefante branco, mas por causa do dente de marfim, vamos dizer assim, que era o Espoleto. Aí, a gente fez de tudo, fizemos boate, primeira rave de música eletrônica, que era na garagem do prédio, de coisas malucas, assim. E aí, tecnicamente, estava quebrado em 98. Quando o Mário chega pra mim e fala assim, cara, tá vendo aquela água ali? Eu falei, cara, aonde? Aonde que eu vou, pô, pedir pra secar? Não, meu irmão, tu não tá entendendo nada. A gente tá afundando, meu irmão, tu vai afundar. E o Titanic vai levar o nosso botinho de salvamento, que é o Espoleto. A gente tem que lançar o Espoleto como franquia. Eu falei, mas tá maluco, meu irmão, não dá, não dá pra fazer mais nada, tá louco. Eu falei, não, meu irmão, é agora, tem o que fazer, vai ter uma feira de franquia aqui no Rio, e a gente precisa lançar esse negócio, cara, senão a gente vai quebrar, vai tudo embora. Eu já fui, já arrumei, eu só preciso de uma coisa de você. Eu falei, o quê? Não, quando a gente for fazer a feira, eu preciso de você lá comigo, mas ajudar um pouco no desenho e tal, mas desde que eu cuido de formatar essa feira aqui. Aí a gente foi, a gente gastou, sei lá, 5 mil reais na época. Tinha uma mesa, três cadeiras, quatro cadeiras, no caso, né? Tinha uma televisão com um vídeo, e esse vídeo foi feito pelo estagiário de câmera da conspiração. A parte de papelada era o irmão nosso, que foi até passar o Dudu Garcia, o Ugu, que é o irmão dele, que tava começando, hoje ele arrebenta, trabalha nos Estados Unidos, tem uma empresa incrível, e ele fazia design no quarto dos fundos de empregado da casa da irmã, e a gente conseguiu narrar, os modelos eram as vendedoras da loja ao lado, que a gente trocou por comida, pra elas tirar em foto com a gente ali. Gente, você vê que tudo dá um jeito. É, tudo dá um jeito. Precisava ter feito o negócio. E aí, onde é que era a feira? Né, de franquia. Onde? Nada, papai do céu sempre ajuda. Quem é que era? Era no hotel intercontinental. Olha só. Caramba. Porque eu conhecia todo mundo, né, cara? Então, os caras, a gente com uma mesinha, era o quiosque mais pobre da feira toda. Mas a comida era a melhor, né, cara? Porque os caras davam tudo pra gente, né, cara? Imagina, eu era gerente de alimentos e bebidas do hotel. Então, os caras, porra... Tinha tudo. Tinha tudo lá pra gente. Que sortudo. Você vê que é uma boa oportunidade quando acontece. Exato. E aí, em quanto tempo vocês desenharam tudo isso na feira? Isso foi de 90 e... Então, em 95 foi quando o Lorendo falou pra gente. Em 97 a gente abriu esse quiosquezinho. E em 99 é quando a gente considera que a gente abriu o espoleto. Que foi quando a gente foi pra um lugar que era uma praça de alimentação onde a concorrência era real. Porque no comida aquilo praticamente não tinha massa. Por quê? Porque tinha o espoleto em cima. Então ele era todo protegido ali dentro, entendeu? E aí, em 7 de fevereiro de 99, a gente abre o espoleto no Shopping de Juca.